Boa tarde, foram enterrados nesta quinta-feira os corpos dos trabalhadores que de acordo com as investigações da Polícia Federal foram mortos por índios tenharim no sul do Amazonas em dezembro do ano passado. Na capital e no interior, familiares e amigos compartilharam a dor da perda com pedidos de justiça. Ainda na rodovia transamazônica, a dor do pai do professor Steff Souza, que levava o corpo do filho para ser enterrado na cidade de Apuí. Muita dor, mas aquela dor que venceu a batalha e levava o meu filho para ser enterrado. O meu filho sofreu, se você ver, quebraram ele todo, amassaram a cabeça dele, então um negócio de bárbara, que deixou assim de bárbara. O representante comercial, Luciano Freitas, foi enterrado em Humaitá, em Manaus, com moção também no velório de Aldenê Ribeiro Salvador, gerente da agência da Eletrobras Amazonas Energia, em Santo Antônio do Matupi. O sentimento entre a maioria dos parentes e amigos das vítimas é de alívio depois do fim do drama, que já durava desde dezembro do ano passado. Mas eles falaram que vão continuar acompanhando o caso para que a justiça seja feita. Eu peço para o ministro da Justiça que façam justiça, gente, pelo amor de Deus, que esse crime não pode ficar impune, gente. Eu peço em nome de todas as famílias, pelo amor de Deus, não deixe esse crime ficar impune. Os cinco índios suspeitos de matar os três trabalhadores estão presos em Porto Velho. A Defensoria Pública da União assumiu a defesa porque o advogado que a FUNAI havia indicado desistiu do caso. As forças de segurança devem permanecer no sul do Amazonas até o fim de março para evitar novos conflitos. No final de dezembro, moradores de Humaitá, revoltados com o desaparecimento dos três trabalhadores, queimaram a sede da FUNAI, veículos e o posto de pedágio dos índios na Transamazônica, que corta a reserva Tenharim. A população não aceita mais pagar entre 20 e 90 reais aos índios toda vez que passa pela área. Eu acho que o governo brasileiro é muito omisso, cara. Felizmente, ele é muito omisso nisso aí, entendeu? Eu acho que tem que resolver essa questão. O Sindicato dos Urbanitários do Amazonas disse que vai cobrar mais segurança das autoridades para os trabalhadores que atuam na região. Levar serviço público para as fronteiriças, para o interior do estado do Amazonas, em alguns momentos pode ser perigoso. E nós, trabalhadores do setor elétrico, gostaríamos de ver, não só por parte da empresa, mas por parte do estado, por parte do governo, a garantia de que vamos prestar os serviços nas áreas fronteiriças e que voltaremos para casa com segurança. A polícia da capital prendeu uma mulher acusada de estelionato na zona norte de Manaus. Ela vendia, ilegalmente, terrenos abandonados em várias partes da cidade, mas ao tomar posse do local, o comprador descobria que o lugar, na verdade, já tinha dono. Foram 45 dias de investigações. De acordo com a polícia, Maramelo Correia, de 24 anos, já responde a dois processos por estelionato. E confessou que há um ano e meio vendia terrenos irregulares que pertenciam a outras pessoas em várias partes da cidade. Ela passeava pela cidade de Manaus, encontrava algum terreno, via que não tinha ninguém tomando de conta, oferecia nos jornais e a partir daí mostrava aqueles terrenos e saía vendendo. Mara foi presa na tarde desta quarta-feira em uma agência bancária no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. No momento da abordagem policial, a acusada estava prestes a fazer mais uma vítima. Pegamos a mesma, dentro da Caixa Econômica Federal, já estava para ser transferido para a conta dela 14 mil reais, de uma das vítimas. Mara ainda chegou a oferecer a quantia de 10 mil reais para os policiais para não ser presa, mas foi indiciada por corrupção ativa pela tentativa de suborno. De acordo com o delegado, a mulher utilizava a mesma prática de uma quadrilha desarticulada no ano passado, durante a Operação Gaia, deflagrada pela Polícia Civil do Estado. Até o momento, 15 pessoas foram presas, entre elas, um coronel da Polícia Militar. Quando efetuamos a Operação Gaia, acalmou a área. Aí ela, no momento que nós prendemos, ela assumiu o canto do pessoal da Operação Gaia. A polícia acredita que, com a divulgação das imagens da acusada, outras vítimas devem comparecer à delegacia. Mara foi encaminhada para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Deputados do Amazonas pedem a abertura de uma CPI da pedofilia na Assembleia Legislativa do Estado. Além das denúncias de uma rede de exploração contra menores em coar, e os parlamentares também querem apurar outros casos no interior do Estado. O assunto foi tema de uma reunião, na tarde de hoje, entre deputados e várias associações na Assembleia Legislativa do Estado. Os parlamentares querem instalar a CPI da pedofilia para colaborar com o Ministério Público, que já apura denúncias de uma rede de exploração sexual de menores em coari, e que deve apresentar a denúncia à Justiça na próxima semana. Os deputados também pedem o afastamento do prefeito de Coari, Adair Pinheiro, até o fim das investigações. Sim, e intervir na Prefeitura, tirando ele da Prefeitura, enquanto a investigação prossegue. Eu já não vou nem falar tanto sobre a prisão, porque é claro, é tão evidente que qualquer bandido do pé de chinelo já estaria na cadeia, mas eu me refiro pelo menos à intervenção no município, pedido ao Tribunal de Justiça, e o governador designa uma pessoa para colocar ordem na casa e restituir a liberdade, a segurança, a paz das famílias ameaçadas hoje. Até a tarde de hoje, mais da metade dos deputados já havia assinado o pedido para instalar a comissão parlamentar de inquérito. O pedido deve ser enviado à mesa diretora na próxima terça-feira. Se a CPI for instaurada, os deputados prometem comprovar novas denúncias, já que, segundo eles, muitos moradores de Coari continuam sendo ameaçados. Mas a da Assembleia Legislativa, ela tem condições de poder, no interior do Estado, poder acompanhar denúncias que já existem, mas que faltam ser formalizadas, pode dar respostas além do que nós já temos hoje. A representante do Programa Nacional de Direitos Humanos, que está em Manaus, disse que já se reuniu com o secretariado para debater o caso, e que vai pedir à Justiça Plena que acompanhe os fatos para que a transparência seja assegurada. Para que seja garantida, numa instância capaz de observar todas, todas as faces desse mesmo, que não é um episódio, isso já vem de bastante tempo, nós estamos convivendo com situações que é inadmissível. Essa é a posição da Secretaria, é inadmissível o que acontece, é inadmissível que não se avance. O pedido é que outros municípios sejam investigados, já que existem denúncias de casos de pedofilia em pelo menos seis. Incluindo o caso de Parintins. Nessa semana eu recebi denúncias de uma outra rede que estava se formando em Parintins, envolvendo os políticos poderosos e envolvendo grandes comerciantes da área, com uma rota de fuga pegando Barreirinha e Amundai. E veja, a seguir aqui no Bande Cidade, Manaus começa 2014 com a terceira cesta básica mais cara do país. E ainda, Amazonas registra bom desempenho na venda de veículos novos no mês de janeiro. Os detalhes, já já, logo depois do intervalo. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri